Minha caríssima donzela, tu és a mulher que encantastes o meu pobre coração. Hoje apaixonado me encontro ao escrever esta carta com o propósito de expressar meus sentimentos mais sinceros e profundos, inspirado por sua sublime beleza e pela maneira como você conquistou a minha atenção e o meu coração. Desde o início, sua presença em minha vida tem sido tão boa. Agora, você me levou a dedicar minha vida a manifestar esse amor através das palavras mágicas em cada declaração que te faço. Sua beleza, meu bem, longe de ser superficial, replete uma profundidade de caráter e uma riqueza de espírito que me cativam todos os dias. Cada traço do seu rosto, cada curva do seu corpo, cada palavrinha que você sussurra de amor me deixam ainda mais cheio de desejo. Um desejo que invade a minha alma, que toma conta do meu corpo, que me deixa totalmente à mercê de suas facetas femininas. E eu louco para te beijar, um beijo molhado, caliente, um beijo gostoso, ardente. Aquele beijo, bem, hum, eu te quero minha vida. Você tem uma combinação perfeita que me atraiu e continua a alimentar o meu desejo e admiração pela mulher tão elegante e fantástica que você é. Ao longo do tempo, tenho observado e valorizado inúmeras características suas que merecem reconhecimento. Sua capacidade de ouvir com carinho minhas mensagens. A forma como você abre o seu coração nas mensagens que me envia. É por isso que fico ansiosamente aguardando suas mensagens, seu e-mail, inclusive o meu endereço de e-mail está na descrição de cada mensagem que te faço, meu bem. Quero te amar, quero enfrentar os desafios com coragem e com a cabeça erguida a resolver os problemas para te admirar profundamente olhando em seus olhos. Nossa vida juntos tem tudo para ser uma vida perfeita, cheia de amor e desejos, cheia de sensações que arrepiam o nosso corpo, a nossa pele, a nossa alma. Eu te amo demais e nesse relacionamento eu tenho aprendido sobre a importância do compromisso. Juntos, meu bem, vamos viver uma história gostosa, cheia de reviravoltas, uma jornada perfeita à descoberta do amor mais sublime e intenso que existe. Quero te amar e te deixar sem ar. Quero perder-me nos desejos de teus encantos de mulher. Quero influenciar sua vida de uma forma transformadora e expressar o meu amor e gratidão por tudo o que você representa na minha vida. Mais do que isso, quero te amar sem nenhum pensar. Amar além da vida. Me refugiar nos teus encantos. Quero me deitar em teu colo, te arrancar suspiros, beijos, abraços mordidas. Quero você de várias maneiras. Pois, meu bem, eu quero todos os dias estar ao seu lado e planejar esse futuro cheio de amor. Pois a minha ambição na vida é estar ao lado dessa mulher que ganhou o meu coração, a minha atenção e todo o meu amor. Cada dia que passa, meu amor por você, ele se fortalece. Pois você é uma fonte constante de inspiração e me motiva a continuar expressando o meu amor de maneiras cada vez mais significativas. Com carinho, com ternura, com desejo. Com você, minha princesa, eu me sinto um homem realizado. Um homem feliz, completo. Pois eu sei que encontrei uma verdadeira parceira pra vida. Ao seu lado, eu encontrei um amor genuíno. E é por isso, minha princesa, que eu finalizo esta minha cartinha de amor com a promessa de que continuarei a dedicar a minha vida a fazer as mais lindas mensagens de amor e carinho. Não apenas em palavras, mas com os meus gestos e minhas atitudes de homem apaixonado que sou por você. Meu bem, minha donzela, você é uma donzela de valor inestimável e ter você na minha vida é um lindo presente que eu guardo com prazer dentro do meu coração que te pertence. Pois só você, minha vida, consegue fazer este poeta ficar alucinado cheio de desejos apaixonado todos os dias com uma vontade louca de te amar completamente de todas as maneiras que você puder imaginar pois o meu amor é tudo seu pra tudo sempre eu te amo, minha vida e fiz estas palavras com você em meu coração e com o desejo ardente de te dar todo o prazer do mundo eu te amo se inscreva em nosso canal deixe o seu joinha e abra o seu coração nos comentários receba o meu beijo cheio de desejo um beijo um beijo apaixonado do seu poeta te amo, meu bem te amo, meu bem